Título deste episódio especial, massagem e sucção. Não é um título brilhante, mas penso que é eficaz. Mas o tema não é exatamente o adequado para um programa familiar às... um quarto para as nove da manhã. Eu vou ter de contar isto com alguma delicadeza. O que se passou e que vem narrado então num recente estudo de anatomia clínica foi que um americano de 63 anos, cujo nome permanece no anonimato e talvez se perceba porquê, ele um dia descobriu o ponto G masculino. Crianças, talvez agora seja melhor ouvirem outra coisa, ou então entretenem-se a pintar estes livros coloridos espalhados aí pelo banco de trás. O homem tinha a próstata inflamada e um médico sugeriu-lhe olha, uma coisa que alivia é realmente massajar essa zona usando um determinado brinquedapilhas, razoavelmente popular entre o público feminino. E o senhor de 73 anos assim fez. Inicialmente apenas do ponto de vista de tratamento, não é? No fundo o médico tinha-lhe passado uma receita, não é? Ora, o que é que sucede? Sucede que o senhor logo na primeira utilização e para grandes pantesceu, o homem vai à lua. Ou mais longe até. O homem exploda em sensações. Que, disse-lhe depois aos autores do estudo, nunca antes tinha sentido nem sozinho nem com a esposa. Foi fogo de artifício cósmico. O homem deixou de ver. O homem deixou de ver. Mas olha só que já há muito tempo que se diz que é nessa zona. Claro. O homem ouviu, no fundo, corjos de anjos berrar aleluia. Mas o Sérgio e o Nelson... Aos seus ouvidos. Não. Não, coitado. Deixa-se estar. Não precisamos lhes trazer agora para esta confusão. Diz ele no estudo o seguinte. Percebi que conseguia ter momentos únicos de explosiva felicidade, ficando apenas deitado de barriga para cima e sem usar sequer as mãos. Ah, isto é o topo da preguiça, não é? Que é subir. Subir e varestes de prazer sem fazer rigorosamente nada. É só ligar uma maquineta. Qual é o problema? Depois de experimentar aquela primeira vez, o homem não consegue parar. Aparentemente o grau celestial de prazer foi tão incomparavelmente gigante que o pobre homem agora está viciado. Ele não consegue parar. E o estudo científico concluiu que este tipo de massagem, quando regular, basicamente faz uma espécie de um reboot ao cérebro e transforma isto no único objetivo de vida de um homem. Ok. Portanto, a vida dele agora é só essa. É. O senhor de 60 anos passou a nada mais querer na vida do que simplesmente isto. A parte boa foi ele ter descoberto isto na reforma. Ah, bom. Porque aparentemente isto torna-se tão viciante que uma pessoa que tem uma vida normal pode, de facto, prejudicá-la e começar inclusivamente a faltar ao trabalho. Se um dia eu começar a faltar, talvez as bom vozes tentarem perceber o que se passa. Agora, o que se passa é que o homem, como aprecia de veras isto, está a desenvolver um problema no pescoço. Ah. No pescoço? Sim. Então? Porque quando ele chega ao espaço... Sim. Diz ele que dá umas guinadas fortes no pescoço. E diz ele que já não tem idade para isso. Pois. Mas que não consegue evitar. Dá-lhe umas guinadas no pescoço. Dá-lhe umas guinadas quando chega lá. Quando chega lá. E como tem problemas de coluna. Pois. Aquilo diz que é terrível. É péssimo. Sem desenvolver outras posturas, não é? Ele diz que não consegue. É uma coisa que acontece simplesmente. O homem perde o controle da situação e... Mas eu diria que as guinadas no pescoço são o último dos problemas deste senhor. Sim, sim. Portanto, ele agora está a ser acompanhado no sentido de redescobrir que há outras coisas bonitas na vida e no mundo e que não são tão rebentativas ao nível do pescoço. Rebentativas. Claro. Bom, vamos desanuviar, falando do senhor indiano Dinesh Upadhyaya. Ele é o recordista mundial de descascamento e ingestão de maior número de uvas e laranjas em menos tempo. Mas tens os números? Não, por acaso, tempo não. Mas estamos a falar do homem que conseguiu também meter 88 uvas na boca ao mesmo tempo. O quê? Sim. Que grande boca. Como assim? 88 uvas? 88 uvas na boca ao mesmo tempo. Não é um homem, é um lagar. Sim. E estamos a falar do homem que conseguiu comer um daqueles boiões gigantes de manteiga de amendoim em 60 segundos. No fim da semana passada, Dinesh foi notícia porque quebrou mais um recorde e é dos bons este. O homem emborcou uma garrafa inteira de ketchup em 25 segundos. É, oi? Eu à partida nem sequer estava a perceber como é que isto era possível, tendo em conta a lentidão com que o ketchup sai de um frasco. A gente tem que estar ali a bater. Mas depois vi o vídeo e o segredo está no tremendo poder de sucção deste indivíduo. Nem tem a ver com o que podia ser daquelas garrafas de ketchup que já são de plástico e que tens risco. Não, não, não. Não é, não é? Não é? É das tradicionais de vidro. Ele suga, não é, o ketchup através de uma palhinha de 6 milímetros de diâmetro. Antes de continuar, não quero mais dizer, parem de usar palhinhas. Essa porcaria polui a brava ao planeta. E não há uma razão objetiva que justifique porque é que usamos aquilo para beber e não simplesmente posamos os lábios na beira do copo e bevemos. Usem palhinhas só numa situação. Se quiserem bater o recorde de ingestão de uma garrafa inteira de ketchup em menos tempo. Aqui justifica-se. Quanto tempo é que foi a garrafa de ketchup? 25 segundos. 25 segundos? E o que Dinesh faz, o vídeo, podemos depois publicar o vídeo, o que Dinesh faz é de facto admirável. Porque é preciso ter um poder de sucção invulgar para conseguir aviar uma garrafa inteira de ketchup em 25 segundos. Através de uma sacana de uma palhinha de 6 milímetros. de diâmetro. E eu creio que, para terminar, está na altura de ouvirmos o momento em que Dinesh termina de sorver uma garrafa inteira de ketchup, 25 segundos depois de ter começado, usando uma palhinha de 6 milímetros de diâmetro. Vamos ver o que acontece no fim. Ele arfa, não é? Ficou cansado. E percebe-se porquê? Porque não só é a questão da rapidez, mas vocês imaginem a quantidade de ketchup. Ai, que horroroso. Mas peraí, tendo em conta o som que se ouve lá atrás, ele bateu o recorde alguma numa caixa de supermercado. Por acaso, é verdade. Daí é que sim, cara. Sou Dinesh, a acessão dos frescos. Pode ser um jogo de computador, é? Parece Super Mario. Parece Super Mario também. É para o Dinesh. É para o Dinesh ou para a Diaya. O homem que mordeu o carro.